Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! O ano inteiro nós nos preparamos para o verano e para o carnaval! Esse ano a cidade está com bastante turista, a gente se preparou melhor ainda, graças a Deus está dando tudo certo e está começando! E tu está em um ponto estratégico aqui que é a largada das escolas, isso é importante também para o teu comércio! Com certeza, o segundo ano que a gente está aqui na esquina do Clube Aliança, onde sai a bateria e a escola! Fica bem bom, a concentração fica toda aqui das escolas, na saída! E como é que vai funcionar o horário aí da lancheria? Nesses dias de carnaval a gente não vai estar abrindo só no horário do meio-dia, a gente abre das duas da tarde até as cinco da manhã! Enquanto tiver carnaval a gente está na avenida! E está preparado aí com o estoque cheio para segurar essas quatro noites aí? Com certeza, esse ano a gente veio com tudo, está com o estoque cheio e bastante funcionário, tem uma equipe bem grande e bem boa também!